Os contratos de estudantes de graduação com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, até 2014, poderão ser aditados até 30 de abril. De acordo com o Ministério da Educação, os contratos do FIES vão ter validade desde o início deste semestre. O FIES é um programa do Ministério da Educação que financia as mensalidades de estudantes de instituições privadas de educação superior. Podem recorrer ao financiamento os estudantes de cursos de graduação que obtiveram avaliação positiva em processos de avaliação coordenados pelo Ministério da Educação. Além de renovar os contratos de cerca de 2 milhões de estudantes, o Ministério da Educação informa que serão abertos novos contratos. Para mais informações sobre o FIES, acesse o site do Ministério da Educação. De Brasília, Daniela Almeida. Legenda Adriana Zanotto